Música Aleluia! 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 Oh, Aleluia! Almirante! Aleluia! Deus cuidará de ti Com os pensamentos das provas suas Deus cuidará de ti Nas escrituras das provas suas Deus cuidará de ti Com os pensamentos das provas suas Deus cuidará de ti Meu Pai contoso te espera a mim Deus cuidará de ti Deus cuidará de ti A tua dor com tanto amor Deus cuidará de ti Deus cuidará de ti Deus cuidará de ti